Bom, vou aproveitar que o pessoal deu uma pausa pra respirar aqui e vou falar. Galera, tá gostando aí do papo? O papo aqui deu uma esquentada, né? Tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, foi o Diagon Kaiser. Ué, deram um tranquilizante para o Renato? Tá falando tão devagar hoje? Já mudou, já mudou o aspecto aqui. O negócio hoje deu uma esquentada. Mas então, vou aproveitar aqui e já vou lançar uma pergunta pro Renato. Mas antes, deixa aquele like aí pro pessoal, se inscreve no canal, chega aí, sempre tem um papo legal aqui. A gente sempre tá trazendo pessoas que estão fazendo acontecer, seja na Bahia ou no mundo, eles são nascidos na Bahia. Então, Renato, vou fazer uma pergunta aqui. Pergunta do Victor também, de visão libertária. A pergunta vai pros dois, na verdade. Se as CBDCs saem do governo do PT? Já saíram, tá pronto já. Qualquer um que ganha essa eleição, isso ia sair. O fim das moedas alodiais, o fim do dólar físico, do euro físico, do real físico, é inevitável. Esse é um passo inevitável pro governo tentar aumentar a arrecadação. Ele vai aumentar no curto prazo, mas no longo ele vai diminuir. Agora, só fazendo uma parte. Não adianta comprar um chip virtual e continuar utilizando IP brasileiro. Adianta? Você informar um número estrangeiro e continuar usando IP brasileiro? Tem que comprar Starlink, né? Ou você compra um VPN, ou você instala gratuitamente o robot no seu celular. Ou utiliza... Existem várias maneiras. A mais simples é você comprar um VPN, né? E você vai informar seu IP ali sempre daquele país. Não adianta você pegar um celular e informar um telefone estrangeiro e continuar usando IP brasileiro, né? Isso ou não? Só pra complementar, que a gente tinha falado isso, que era uma estratégia simples, custar 10 dólares e tal. Mas se você quiser fazer isso completamente, ou você usa o robot, que é de graça, que é pra utilizar os aplicativos através da rede TOC, ele vai cada vez ser um país diferente. Ou você vai pegar um VPN. Tem VPNs gratuitos, mas que não tem a mesma confiabilidade. Mas tem VPN de 10, 20, 30 reais por ano, não é isso? Que você inclusive paga em Bitcoin. A utilização, se você quiser, a utilização do VPN também é uma estratégia de sede. Não é isso? Também é uma estratégia de diversificação de sedes. Você tá mudando a sede no seu IP, não é isso? Qual era a pergunta mesmo? A dica aí foi muito boa. Na hora dos CDs, até engasguei aqui com as siglas, CBDCs. É isso, a CBDC, a ideia da CBDC é a gamificação chinesa. Ninguém avançou mais no mundo nos últimos quatro anos, ninguém avançou mais no mundo do que o governo Bolsonaro, do que a gamificação chinesa. Hoje tem dezenas de serviços públicos que você só faz instalando aplicativos altamente agressivos e fazendo biometria, que é uma característica da gamificação chinesa. Sendo escravo ouro, renunciando a diversos órgãos um monte de informação sua. Inclusive a parte do CAC. Você não é CAC hoje se você não der uma cacetada de autorizações de acesso a todos os seus dados. O PIX é um grande passo pra gamificação. O PIX hoje, qualquer servidor público, e mesmo empresas que tem convênio com governos que não são servidores, tem acesso a todo o PIX da sua vida. O PIX não necessita de nenhuma autorização judicial pra consulta ampla. Isso não é, não faz parte do sigilo bancário, isso não é informação bancária. Porque não é o banco que afetua o PIX. O PIX é afetuado por um órgão público e você concordou nos termos do serviço. Qualquer polícia, qualquer autoridade, ele vai lá e tem o seu PIX, toda história do PIX. O PIX é o primeiro passo pra CBDC. E a CBDC é a forma de acabar com o dinheiro físico. Quando acabar com o dinheiro físico, acaba com as transações informais. O governo vai ter controle e tributação em cima de 100% das transações da sociedade. E aí vai ser muito fácil proibir, por exemplo, a aquisição de Bitcoin. Você não vai poder, você tem cota de carbono, não pode comprar mais x quilos de carne por dia, não é isso? Ele vai poder controlar e gamificar. Inclusive, vai dizer, não, você não tá poupando o suficiente. Você tem que comprar mais tudo do governo, não é isso? Você não tá comprando tanto os insetos aqui obrigatórios, não é isso? Você não tá colaborando comendo uma pôr vegana, não é isso? Sua cota de carne é de um meio, um quilo por mês. Você não tá a respeito, eu vou diminuir o seu dinheiro, não é isso? Mas o governo vai dar picanha agora, pô. Então a cota de carne tá tranquila aí. O governo Lula entregava metade do que prometia. Qual a metade da picanha? Ah, é verdade. Ele sempre entregou metade do que ele fez, mas foi a metade, né? Eu fico com a picanha pela metade que ele vai entregar. Eu fico com a anha. Não, ele entrega a primeira metade, né? Não, a primeira deixa pra você. Eu fico só com a anha. Aí tem a pergunta do Fast Fashion. Vou conseguir agora fazer só a pergunta. O Fast mandou várias vezes essa. Que tem a ver, eu tava aguardando aqui, porque tem a ver com essa conversa. Pede pro Renato falar aqui qual dica tem pra quem quer acumular, ter e proteger os seus bitcoins só tendo o celular e sem compra hard... Aí eu vou... Perdoe meu inglês. Sem comprar hardware wallet. Hard wallet. Sem comprar um hardware wallet. Já que a maioria dos celulares não tem computador e não computador. Tem tutorial no Bitcoinheiros pra tudo. Chega lá, bote, Bitcoinheiros tutorial. Tem tutorial pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem um tutorial de você com o celular velho. Inclusive, até com cartão de memória, se você não quiser nunca mais que o celular acesse a internet, você cria endereços, você assina a transação, tudo com o BlueWallet. Tem lá, tutorial, BlueWallet, Bitcoinheiros, você acha. Se você quiser um pendrive, a forma mais segura, mais segura até do que o celular, de você fazer isso, é um tutorial que tem no Bitcoinheiros de pendrive. Mas lá tem pendrive, mas você não precisa botar no pendrive. Lemória, se você preferir. Pendrive de Tails com Electrum. Isso aí, meu irmão, é padrão ouro. Padrão ouro. Pra você fazer uma assinatura e gerar endereços offline. Isso aí é absolutamente seguro. Porque o que nunca teve na internet não tem como ser hackeado, não é isso? Perfeito. E aí, veio a pergunta que aí eu acho que faz total sentido. Já que a gente tá falando de uma coisa que é não ser hackeado, não ser encontrado. É isso, só pra fazer uma parte. Um dos aspectos essenciais da polícia brocar em sua casa e não tomar o seu dinheiro. Não sei como é o nome do cara lá, do Glydson lá, que perdeu 500 Bitcoin pra Polícia Federal. Você não ser o Glydson. Significa você botar uma passphrase. Você pode guardar as 12, as 24 palavras sem problema nenhum. Só que além dessas palavras, o ideal é que você coloque uma passphrase. Uma passphrase que seja fácil de você gravar. Que mesmo encontrando as palavras, mesmo você guardando as palavras online, mesmo você escrevendo na parede de sua casa, você precisa de uma outra senha que não está na internet. E é fácil. Você pode, por exemplo, inclusive, deixar dicas na sua casa. Por exemplo, o nosso primeiro telefone, o telefone da casa de minha avó. Se você chegar pra sua mãe e pros seus irmãos e disser o telefone da casa de minha avó da infância, ou era o número da nossa primeira casa, ou era o nome do nosso primeiro cachorro. Isso é informação não dicionalizada. Porque as pessoas íntimas de você vão saber. As pessoas que não são íntimas vão demorar bastante tempo pra descobrir. Não é isso ou não? É o CPF, é o CNC e NPJ da nossa primeira empresa. Não é isso? É o nome de solteira da nossa avó. É uma coisa assim que é muito difícil. Isso não está na internet facilmente, não é isso ou não? Sim, 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 sim. É o número da casa de nossa avó da época que a gente nasceu. Essa é até interessante, porque de repente vai. E gente velha, geralmente esquece o recente, não o antigo. Se você chegar pra você, se chegar qualquer pessoa e disser assim, qual é o telefone da época que você nasceu de sua casa, o cara sabe, né? Sabe. Eu mesmo sei. Pois é. Mas os outros você não sabe. Aquele você sabe, né? O telefone da casa de sua avó quando você era guri, não é isso? É, exatamente. Isso é bom, né? Porque de repente vai... Não, e seus parentes sabem, não é só você. Você e seus parentes sabem, não é isso ou não? E vai que acontece alguma coisa com você. Você pode estar aqui, de repente, conversando aqui e pum, cai um avião. Não, e também não pode ter um negócio, um papel em cima da mesa que o cara encontra e te rouba, não é isso ou não? Não, 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 perfeito. Mas isso é uma coisa que a sua família pode de repente pegar esse dinheiro lá na frente, né? Porque, enfim, você pode ter tido algum problema. Não pode ser fácil do cara chegar lá e encontrar e também não pode ser difícil de ninguém encontrar, não é isso ou não? Tem que ser uma coisa intermediária, não é isso ou não? E aí, assim, quando a gente fala isso...